Olá pessoal, como é que estão vocês? Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos estudar a independência do Brasil, né? Nós vamos ver como é que o nosso país, o Brasil, se tornou um país independente de Portugal. Deixou de ser uma colônia de Portugal para ser um país livre como ele é hoje. E então, pessoal, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Antecedentes, não é? Primeiro vamos ver o que aconteceu antes do processo de independência do Brasil. Primeira coisa que nós devemos lembrar é que ocorreu o chamado bloqueio continental em 1806. Durante o bloqueio continental, a França de Napoleão Bonaparte proibiu todos os países europeus de fazer comércio com a Inglaterra. Porém, Portugal, que tinha muitas ligações com a Inglaterra, desobedeceu esse bloqueio continental e acabou recebendo uma ameaça de invasão por parte da França. Ok, pessoal? Por este motivo, a família real, né? O herdeiro do trono, junto com a família real portuguesa, eles vão abandonar Portugal, vão deixar a cidade de Lisboa e vão fugir para o Brasil. Ok? Então, milhares de pessoas, junto com a família real, vai vir toda a corte portuguesa, né? Que era aí composta por milhares de pessoas, eles vão fugir para o Brasil. Ok? Então, Dom João, que era herdeiro do trono, ele vai chegar aqui no Brasil primeiramente na cidade de Salvador. Ok? E ali, em Salvador, na Bahia, ele vai justamente assinar o decreto de abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Então, permitindo que o Brasil pudesse fazer comércio com qualquer nação europeia que fosse aliada, tá? Em Portugal. Beleza? Então, um fato importante aí para o Brasil. Outro aspecto importante vai ser que esta família real, né? A família real portuguesa, ela não vai ficar ali em Salvador. Depois, eles vão se dirigir para o Rio de Janeiro, ok? Eles vão se dirigir para a cidade do Rio de Janeiro e lá eles vão estabelecer a nova capital do Império Português. Então, o Império Português, ele vai deixar de ter como capital a cidade de Lisboa para ser como capital a cidade do Rio de Janeiro. Ok? Inclusive, isso vai fazer com que depois o Rio de Janeiro se torne a primeira capital do Brasil, né? Então, não é como é hoje, Brasília, a primeira capital foi o Rio de Janeiro, certo? E é por isso que fica no Rio de Janeiro a Biblioteca Nacional, que é essa que nós estamos vendo aqui na imagem, tá? Uma das mais importantes bibliotecas que existem no mundo. Essa Biblioteca Nacional, ela veio justamente com a família real. Foram os livros que a família real trouxe, tá certo? Quando fugiu para o Brasil e que estão aqui até hoje. Ok? Independência do Brasil, né? Então, como é que vai ocorrer este processo de independência? Com a família real estando aqui desde o ano de 1808, que é quando chega a família real aqui no Brasil, em 1808, o Brasil vai tomar um desenvolvimento muito mais independente de Portugal. E os portugueses, eles vão acabar ficando ressentidos. Isso vai fazer com que ocorra a chamada Revolução Liberal do Porto, de 1820. Nessa Revolução Liberal, os portugueses, eles vão exigir, certo? Que a família real volte para Portugal. Que a família real deixe o Brasil e volte para Portugal. Obedecendo a essas exigências, tá certo? Sobre o risco de deixar de ser o rei de Portugal, o rei Dom João VI, ele acaba retornando para Portugal em 1821. Mas ele deixa aqui o seu filho, tá certo? O Dom Pedro de Alcântara, justamente como príncipe regente. Bom, então nós vamos ter aí um período de regência, ou seja, um período de governo do Dom Pedro de Alcântara aqui no Brasil. Ok? As cortes de Portugal, depois disso, vão exigir que o Dom Pedro, ele também deixasse o Brasil e voltasse para Portugal. Porque assim o Brasil poderia voltar a ser uma colônia de Portugal. Mas isso não foi aceito. Os brasileiros, eles exigem, eles pedem que o Dom Pedro fique, ok? E, com as elites do Brasil, e o Dom Pedro, ele acaba aceitando esse pedido. Dando origem ao chamado Dia do Fico, né? 9 de janeiro de 1822, quando o Dom Pedro decide ficar aqui no Brasil, certo? Mas as cortes portuguesas, elas não deixam de pressionar. Elas continuam pressionando, exigindo a volta do Dom Pedro de Alcântara para Portugal, e que tentando recolonizar o Brasil. E isso acaba dando origem ao processo de independência. Resistindo a isso, o Dom Pedro, ele acaba proclamando a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E, depois dessa proclamação da independência, o Brasil, ele acaba iniciando a sua guerra de independência. Então, aquela ideia de que, ah, foi tudo muito na paz. Não. O Dom Pedro, ele teve que lutar, teve que batalhar, houve guerras no Brasil contra pessoas que eram contra a independência do país. Então, teve a guerra de independência do Brasil. O que vocês estão vendo aqui é justamente a bandeira do Brasil Império, tá bom? Então, quando o Brasil se torna independente, ele se torna um império, com seu imperador, o Dom Pedro I. E esta aqui é a bandeira do Brasil Império. Então, justamente, essas cores verde e amarelo são justamente as cores da família real brasileira. São as cores das casas nobres da família real brasileira, tá bem? E é por isso que ela é desse jeito. Vamos passar, então, agora para uma atividade. Peguem aí o caderno de vocês e respondam o seguinte. Desenhe e pique em seu caderno a bandeira do Império do Brasil e mostre ao seu professor. A bandeira do Império do Brasil é essa que vocês estão vendo. Vocês vão desenhar e pintar. Depois, mostrar ao professor de vocês. Quando mostrar, também pergunte ao professor qual o motivo dela ser parecida com a nossa atual bandeira da República Federativa do Brasil, tá? Nossa bandeira do Brasil, hoje, da Santa República, ela é muito parecida com esta. Pergunte ao seu professor o motivo, tá bem? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.